E aí galerinha do YouTube, estamos nós aqui outra vez, eu Alan E hoje vou ensinar a vocês mais detalhadamente como espiar a tela de outro celular ao vivo Pra isso galera, nós vamos ter que baixar o aplicativo Mirror Vamos lá galera, aqui eu já estou visualizando galera Aqui eu já estou utilizando o aplicativo Vocês podem ver aqui em cima, Live Screen Isso aqui já é a tela do celular Vamos gravar por aqui mesmo galera, vamos lá no celular, pesquisar Live Screen Esse aqui galera Aí você vai baixar ele, no caso que eu já baixei, baixando você vai abrir Galera, aí aqui vocês cliquem em Está Screen Searching On Mas aqui vai estar off galera Aí vocês cliquem em On, cliquem em cima e vai ficar On Aí galera, vocês vão copiar este P aqui Este P, 192.168.0.103.2.8080 Vocês vão colocar aqui na barra de navegação, que é o que eu fiz aqui galera Aí vai aparecer galera, tudo que for mexido no outro celular vai aparecer no seu computador Só lembrando galera, que se a pessoa mudar Vai ir lá galera, isso tudo é a tela do celular ao vivo Se for em ligação, vai aparecer tudo que a pessoa digitar, vai aparecer Isso tudo ao vivo galera Se a pessoa abrir o YouTube, vai aparecer também Estou gravando pelo, já pelo Live Screen galera Isso aí galera, espero que tenha gostado Mas eu vou mostrar também aqui galera, vocês podem modificar este IP Vocês podem modificar este IP, vocês vão vir aqui em Live Screen Clicar nesses três pontinhos aqui em cima Settings Clica em Settings Aí vai aparecer aqui embaixo Aqui ó Advance 8080 aqui galera Vocês podem mudar este 8080 Vocês podem colocar outro número aqui galera Vamos por 3536 Só que se eu mudar aqui Vai acabar o vídeo, vai cortar ali Porque vai parar de gravar Mas vocês podem mudar, vocês cliquem em OK Aí no finalzinho aqui galera, aqui na barra de navegação Ele vai mudar este aqui ó Aí vocês mudam aqui Coloca o 3536 Ou o que vocês quiserem colocar aí E outra coisa galera Se o celular conectar em outro Wi-Fi O celular conectar em outro Wi-Fi Ele vai mudar também este IP Este número de IP aqui já não vai ser mais o mesmo Cada Wi-Fi vai ser um IP diferente tá E só lembrando Se o celular estiver nos dados móveis Não dá certo também galera Eu já tentei, não dá certo Tem que estar conectado em uma rede Wi-Fi É isso aí galera Espero que tenha gostado Curte, se inscreve no canal Dá aquele like Tchau, obrigado 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 Tchau.